Música Minha saúda só Para quem está à nossa frente E quem nos vê na televisão Outro abraço igualmente Eis Parreira e Ribeiro Cantador de Portilhinha Meu alvo companheiro Da Serra da Ribeirinha Quando se fala na Ribeirinha Venha e imagina só Que não há galmo nem galinha Vai-se ver se é de verdade ou não Todos os que aqui estão São dignos de receber louvores E a humilde sabor de som Destes dois cantadores Dizem que a Ribeirinha da Terceira É fregazia de altos valores Dizem que é Leia Primeira Das novinhas dos Açores De chão Que é ir ver higem E I thiam Dizem que é O fém Dizem que é E o fém Dizem que é Dizem que é Dizem que é A terceira Pelo jeitos De que eu estou a ver Falaste Em capital Mas ela Devia ser Capitão de Portugal Isto eu já Não te garanto Jusco é famoso Com mais jeitinho Não lhe vamos Ai, dar tanto Para não ficarmos Pelo caminho O que vais dizer À beira Minha Para o povo Que está a ver Se não for Se eu não fosse Da ribeirinha De onde é que Querias ser E escutei E escutei A quadra Minha Ponho-te A verdade A incomum Se eu não for Se eu não fosse Da ribeirinha Nem queria ser De luar Nenhum Amigo Amigo Segundo O que eu vou Aonde Ande É O que eu Te posso O que eu Dizer O que eu Te posso A Ribeirinha é das mais belas É dos mais lindos jardins Oh, um lémio tem coisas belas E também coisas ruins Eu te digo antes de fui José canto neste tom A Ribeirinha é para mim O que tem é tudo bom O que são as tuas opiniões Cantando à beira minha Dizem que os maiores ladrões São da Serra da Ribeirinha Este tu levas avante Digo e até manifesto Foi tu que roubaste bastante Nas igrejas Ai, tudo és tu Tu não andes Para ir aos gritos E eu não gosto De coisas destas Nunca andei a roubar cabritos Para andar a fazer festas Sai-te o tuino pela colatra As respostas já te cobre Um cabrito é para um balcatra Para encher a barriga um pobre Na festa de Nossa Senhora Na festa de Nossa Senhora Apresento a minha ideia Há muitos que estão cá fora Que deviam estar na cadeia Eu não entro na brincadeira Atenção José Ribeiro Porque se fosse desta maneira Tu é que eras o primeiro Eu na igreja Foi mesmo assim Roupei dólares Aos milhares O que eu roubava Foi para mim Não foi para fazer jantares Tanto justo é que roubaste Sabes bem que é verdade Foi tanto que até compraste Uma casa na nossa cidade Uma casa eu quis comprar Sei que entras aonde cabes Tu não roubas Nada em real mar É porque não podes Ou que não sabes Mas olha tu Presta atenção Aquilo que tu dizias Vês-me livre de ser sacristão E fazer o que fazia Eu roubava a minha vontade Eu roubava a minha vontade Aos domingos a miúdo E se eu não roubava a minha vontade E se eu não roubasse metade Os padres roubavam tudo Tu só é vai-te confessar Isto seria o ideal Porque pra mim tu deve estar Olha em pecado morto A nossa igreja é bela Além do eu Já confessei E depois que eu saí dela Juro que nunca mais roubei Foi tanto que tu roubeste As esmolas da caridade Que de parar tu trabalhaste Com trinta anos de idade Uma coisa eu dizer-vos Não é pra ganhar troféu O bom ladrão também roubou E foi direto para o céu José nunca me contaste Conta se não for segredo Como é que te reformoaste O meu amigo tanto soido Eu digo que andava a roubar Outra hora na minha carreira Mas se eu me quiser confessar Não é pra ganhar troféu Tu não abres a boca à toa Sei bem que és inteligente E se fosse coisa boa E se fosse coisa boa Dizias a mim e a esta gente Eu roubava só aos americanos Porque os portugueses eu louvo Não se afeta Pelos teus roubos não anseia Porque quando é na coloeta Porque quando é na coloeta Ele com o sol é dol e meia O sacristão O sacristão da ribeirinha Roubava diariamente Eu ao Padre d'Á Coveu uma coisinha E ele ficava contente E eu digo ao povo desta festa Àqueles que estão cá Na ribeirinha o que não presta É o José que nasceu lá E se a gente pensar-nos bem Oh lénio, digo-te cá A ribeirinha também tem Coisas que nas outras não há Jesus é que cantas nas festas Para o povo entreter Diz-nos que coisas são estas Que nós queremos saber A ribeirinha tem valores O Espírito Santo da alegria Nas novinhas dos Açores É só na nossa freguesia Jesus é mas eu te garanto Sabes que não é fenomenal Porque o Espírito Santo É para todos igual É como o lénio agora dizia É igual em toda a terra Mas a crua da alegria É só no império da serra O Espírito Santo da alegria O Espírito Santo da alegria O Espírito Santo da alegria Nãoей-me tão boi Perante a terceira pessoa Porque não está devideada Na cor das flores da craoa Eu digo a qualquer pessoa E a ti canta por que canto Oh lénio, oh mulher que é crua Não é o Espírito Santo Diz já senhoras, oh senhoras E explica a qualquer pessoa Justa quais são as cores Que enfeitam a nossa craoa Eu até te posso dizer E aos filhos da nossa terra Lénio eras para saber Que também tu és da serra Este perreira aqui cabe Eu já te vou responder Este perreira até sabe Mas o povo não deve saber Aquilo a que eu pensei Eu penso que é até ficar bem Porque lénio, quando eu sei Não pergunto a ninguém Oh cantador que aqui cabe Que mostras ser competente Se é verdade que tu sabes Tu diz a esta gente Digo numa quadra franca Que neste velho Perço que me apraz Uma delas É a cor branca Que é o símbolo da paz Que cantador que sou Ordoira Que não abreja A boca à toa Então esta é que é a primeira Cor que enfeita A nossa craoa Cantador que me assemelha Cantador que me assemelha E aqui vai entrar no jogo Também temos a cor vermelha Representa as línguas de fogo Eu gosto das quadras tuas Oh cantador de modesto Porque já dissestes duas Mas ainda falta o resto Na festa de Nossa Senhora O caso aqui se arruma Em breve vamos embora Cantando de suma em suma Eu vou sair daqui para fora E não te digo mais nenhuma Cantador de porto e linha Da Serra da Ribeirinha Se eu pudesse também dizia Cantador de Portilhinha Então fica que a tua teimosia Que eu vou ficar caminha Vamos parar na noite inteira Nobre gente de alto valor Fizemos uma brincadeira Com carinho e amor Palmas para o Elenio Parreira Meu colega cantador Nós viemos aqui cantar Perante os que aqui estão Esperando agradar A toda esta multidão E para com vocês passar Um pouco deste serão O nome bom Vou português Rosas deste lindo jardim O Elenio eu vejo Como vejo Pedimos perto de fim Nossa Senhora Dê a vocês O que eu desejo Para mim Com minhas Estilhas Estão singelas Eu peço Eu peço Na minha vez Estas feições Estão belas Boa O povo Boa Do e Cortez Deiam Por Que É O Deus O Mo E as palmas de vocês, peço a fim no manho ao pai, que aqui se apresente, palmas para quem subsai. Quem a tradição aguenta, para o Luís Nunes que sai, para o Paluma a todos que entram. Palmas, senhoras e senhores, eu quero vos pedir agora, que as entreguei com louvores, que fiquem pela vida fora, para estes dois tocadores e para a ficha em Nossa Senhora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto